Tive um tempo vazio, um pouco perdido Faltou-me direção, assim contigo Achou das memórias, que manda em saudade Gritando em silêncio, que me invade Amor do passado, interrompido Que pena que tudo tem sido perdido Você se foi, chegou ao fim Nem se diz adeus pra mim Ser feliz de novo, eu vou conseguir Encontrar amor, voltar a sorrir Você se foi, chegou ao fim Nem se diz adeus pra mim Ser feliz de novo, eu vou conseguir Encontrar amor, voltar a sorrir Tive um tempo vazio, um pouco perdido Faltou-me direção, assim contigo Achou das memórias, que manda em saudade Gritando em silêncio, que me invade Amor do passado, interrompido Que pena que tudo tem sido perdido Você se foi, chegou ao fim Nem se diz adeus pra mim Ser feliz de novo, eu vou conseguir Encontrar amor, voltar a sorrir E você se foi, chegou ao fim E você se foi, chegou ao fim Se diz adeus pra mim Ser feliz de novo, eu vou conseguir Encontrar amor, voltar a sorrir Ser feliz de novo, eu vou conseguir Encontrar amor, voltar a sorrir Yeah балaban E você se foi Sou Mano Obrigado E você se foi, chegou ao fim A kivar